Ander Show 08, segue nós, ô Brasil, tamo junto, pátria amada Meu vizinho roubou, e foi na delegacia da parte Vendo isso, doutor delegado, quase teve um enfate Meu vizinho roubou, meu vizinho roubou E foi na delegacia da parte, já pensasse Vendo isso, doutor delegado, quase teve um enfate Quantos agentes lhe falaram, está preso em flagrante com roubo na mão Ele só se benzia, pois já recebeu auxílio reclusão Receba! Ele só se benzia, pois já recebeu auxílio reclusão É que na nação brasileira, o ladrão está bem mais amparado Do preso nunca faltou apoio e assistência dada pelo Estado A pessoa trabalha de noite e de dia pra ganhar o pão E o cara que está preso tem até mais direito que um cidadão, diga aí Aqui fora, pra se sustentar, tem que fazer esforço Já lá dentro, o dinheiro vem pra mão do preso inteiro e sem imposto O preso tem três refeições no prato todo dia E ainda faz amor Pense bem rapaz, é melhor trabalhar ser um homem decente Na mesma ordem respondendo o senhor O salário do detento é maior que o da gente Pense bem rapaz, é melhor trabalhar ser um homem decente Na mesma ordem respondendo o senhor O salário do detento é maior que o da gente Meu vizinho roubou, meu vizinho roubou E foi na delegacia da parte Já pensasse, vendo isso doutor delegado quase teve um impacto Meu vizinho roubou, meu vizinho roubou E foi na delegacia da parte Já pensasse, vendo isso doutor delegado quase teve um impacto Quando os agentes lhe falaram Está preso, está grande com furto na mão Ele só se venzia, pois já recebeu auxílio e inclusão Receba! Ele só se venzia, pois já recebeu auxílio e inclusão É que na nação brasileira o ladrão está bem mais amparado Pro preso nunca faltou apoio e assistência dada pelo Estado A pessoa trabalha de noite e de dia pra ganhar o pão E o cara que está preso tem até mais direito E um cidadão diz aí Aqui fora pra se sustentar tem que fazer esforço Já lá dentro o dinheiro vem pra mão do preso inteiro e sem imposto O preso tem três refeições no prato todo dia E ainda faz amor Pense bem rapaz, é melhor trabalhar, ser um homem decente E a mesma horinha respondendo o senhor O salário do detento é maior que o da gente Pense bem rapaz, é melhor trabalhar, ser um homem decente Na mesma horinha respondendo o senhor O salário do detento é maior que o da gente Ander Show 08 Segue nós!